Eu vou chorar o dia que minha mãe se for, me falaram que o pior dia da vida é o dia que a mãe tá gelada na sua frente no caixão e o cara chega até você e fala assim, ô, cinco minutos pra despedir da sua mãe que eu preciso levar ela embora. O que que você vai falar pra sua mãe em cinco minutos? Como é que você vai resumir em cinco minutos de palavras a sua vida inteira pra agradecer a mulher que tava com você desde a hora que você colocou a cabeça e o rosto nesse mundo aqui e respirou a primeira vez e deu o seu primeiro choro?